De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, de sábado até hoje, a corporação apreendeu 297 quilos de maconha e 50 mil maços de cigarros contrabandeados no Paraná. Confira agora outras informações que movimentaram o setor policial nas últimas horas. Em Guaraniassu, na BR-272, um suspeito de contrabandear cigarros provocou um acidente depois de ser perseguido pela Polícia Rodoviária Federal. No interior do automóvel, foram encontrados 5 mil maços de cigarros. O homem foi preso. Uma briga entre irmãos acabou com um ferido e outro preso pela polícia. Os dois estavam bebendo e quando a mãe chegou, a confusão começou. Segundo a vítima, que levou uma garrafada na cabeça, ela foi agredida porque tentou defender a mãe do irmão. Anderson da Silva Ribeiro, de 27 anos, foi atendido no Hospital Evangelico. O irmão, Tiago da Silva Ribeiro, de 29 anos, foi encaminhado para a companhia do 13º Batalhão. Segundo os vizinhos, as brigas são constantes entre os irmãos. Na semana passada, os dois teriam brigado por causa de 20 reais. Em outra briga entre parentes, o tio e o sobrinho ficaram feridos levemente. Tudo aconteceu por causa de uma discussão depois de um churrasco com muita bebida alcoólica. De acordo com estatísticas da Secretaria de Segurança, os casos de brigas entre familiares aumentaram 400% durante a pandemia.